A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Have you ever experienced anything you'd consider? The normal? It's not possible Yes? Last question Do you know what mutants are? Did you know baby barrowsnakes are more dangerous? e adultos eles não aprendem a controlar a humanidade e secrete a gente é perigoso é por isso que vocês estão aqui o 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